Quero ser um supervisor de segurança. O que eu devo fazer, Jelan? Cara, se você quer ser um supervisor de segurança, o supervisor começa no posto. Lembra que eu falei? O supervisor começa no posto. Então, quando você está no seu posto de trabalho, você já deve começar a pensar como supervisor. Supervisão. O nome, ele já deixa caracterizado o que é. Ele tem uma visão aprimorada. Ele tem uma visão diferenciada dos ocorridos. Ele tem que estar sempre à frente. Então, você já tem que começar no contrato, cara. Você é vigilante. Você vai evitar fazer coisas erradas. Você vai evitar dormir. Coisas que vão te dar problema lá na frente. A pessoa que você é supervisor, aí você vai ter que cobrar dos caras que trabalhavam com você. Cara, pô, você dormia comigo, você vai me cobrar o quê aqui, cara? Então, você já tem que mudar a sua mente desde o posto, tá? Mostra interesse, cara. Você tem que mostrar para a empresa também que você tem interesse. Porque, como é que eu faço isso? O pergunte do supervisor aí. Como é que é o serviço de supervisão, cara? Como é que é? Mostra para que você tem interesse. O cara fala, pô, você gosta, cara? Você queria trabalhar com as pessoas um dia? Ah, eu tenho interesse. Bom saber, porque se um dia tiver vaga, eu posso te ajudar. Porque, às vezes, cara, a gente não vê, eu como era o supervisor primeiro, eu não via alguém interessado. Porque, muitas vezes, o cara tinha interesse, mas nunca demonstrava ter interesse. Faça a diferença nesse mercado. O que as pessoas estão fazendo hoje para ser supervisor? Pô, muitas delas não fazem nada. Só espero que a empresa promove o supervisor. Faça curso. Estude. Mostre que você é uma pessoa que vai além do conhecimento que você aprendeu como vigilante. Faça o curso de supervisor operacional administrativo. Se você fizer o curso de supervisor operacional administrativo, por exemplo, vai unir tudo isso aqui. Você, dentro do posto, você já começa a mudar a sua mentalidade. E quando o cara faz o curso de supervisor, a mentalidade dele muda. Porque ele já conhece o trabalho tanto de vigilante, que é o que ele faz, e como o trabalho do supervisor. Quando o supervisor tiver um problema no contrato dele, ele já vai entregar tudo mastigadinho para o supervisor. Supervisor, aconteceu isso, isso e isso. Devido a isso, isso e aquilo, tudo o conhecimento que ele adquiriu no curso. Você passa a mostrar que você tem interesse. Por que eu tenho interesse? Pô, eu fiz o curso de supervisor. Você vai chegar para o supervisor? Supervisor, aquele papo que a gente teve, eu gostei tanto que eu fiz um curso de supervisor. Aí eu me sinto mais preparado ainda. Um dia que tiver uma vaca, você dá uma força aí. Faça a diferença nesse mercado. Nesse mercado, como eu falei, o pessoal só faz o curso de vigilante, espera que a empresa promove ele. Faça a diferença. Quando você faz o curso, você já faz a diferença nesse mercado de segurança privada. Eu tenho notícia boa para você também, tá, cara? Você que quer fazer o curso de supervisor, conheça o nosso curso de supervisor operacional administrativo. Hoje, eu estou dando aqui para você, durante três dias aqui, você vai ter um desconto especial com R$200,00 de desconto, tá? De R$597,00, você vai pagar apenas 12 vezes de R$38,28,00. R$38,98, deixa eu ver aqui o preço exato para te falar. Aqui, ó. 12 vezes de R$38,68,00. Ou você pode pagar à vista, né? Aí você vai pagar mais barato que isso aqui ainda. Você pagando à vista, R$397,00. Você pode pagar no boleto ou no Pix ou no cartão. Além do mais, você vai ganhar o guia definitivo do profissional de segurança privada. Esse e-book aqui, ó, com mais de 70 páginas, com tudo que você precisa conhecer na área de segurança privada. Vendido por R$50,00 lá no meu site. Aqui hoje, você vai levar gratuitamente, tá? Vai ganhar também o brevê emborrachado, totalmente grátis, para você que fizer o curso de supervisor. Aqui, ó, depoimentos, né? Alguns depoimentos, que eu tenho muitos depoimentos. Se eu for colocar o depoimento aqui, vai ser uma... Tinha que ser uma página inteira só para depoimento, mas de profissionais que estão aí super satisfeitos. Essa semana aqui, ó, eu editei o vídeo de um aluno. Durante dois anos que o curso dele tinha validade vigilante, ele não conseguiu ser chamado nem para uma entrevista de emprego. E ele tinha todas as extensões, todas as extensões. Carro forte, escolta armada, tinha tudo. Ele não foi chamado nem para uma entrevista. Ele ficou frustrado. Ele falou, caramba, cara, eu pensava que eu tinha um currículo desejado, eu estou vendo que o meu currículo não é desejado. Aí ele caiu no vídeo meu, eu dando um treinamento, e eu falando três passos para ele conseguir arrumar o emprego dele. E nesse treinamento, eu ensinava que a pessoa deve primeiro investir nos cursos na área patrimonial, como curso de supervisor, um curso de segurança bancária. Por quê? Porque a maioria dos contratos está na segurança patrimonial. Então, se você faz escolta, a empresa não tem escolta, ela vai te contratar para quê? Você e o vigilante que só tem patrimonial, é a mesma coisa. Então, quando você chega lá com o curso de supervisor, o cara já olha assim, poxa, eu posso usar ele como vigilante, posso usar como supervisor, como plantonista, como líder, como inspetor. Se precisar tirar férias de um supervisor, eu tenho ele aqui, já tenho um treinamento. Pô, bacana. Chama atenção. Olha como é que ficará o seu currículo não há disputo para uma vaga de emprego. Olha o seu currículo. Olha aqui. Seu currículo após o curso de supervisor. Curso básico de vigilante, curso de supervisor de segurança operacional administrativo, técnica de redução de custo, atendimento ao cliente, recrutamento de seleção, implantação de posto, relacionamento profissional, medição de criticidade dos contratos. Olha o seu concorrente. Olha o currículo do seu concorrente. Curso excurriculares. Curso básico de vigilante. Seja sincero, qual desses dois currículos aqui você vai pegar? Então, você está vendo como é que é fácil? Como é que muda, cara? Fora todo esse conhecimento que aqui, cara, esse aqui é um curso aqui, a grade curricular dele é de 40 horas. A gente está aqui no treinamento aqui que eu estou falando com você aqui há pouco mais de uma hora. Tem muito conteúdo que você vai aprender. Você vai sair de lá com a cabeça diferente. Você vai aprender, sim, o serviço de supervisor. Porque não é um curso para encher linguista. É um curso para ensinar. Você vai aprender aqui, ó. O que você aprenderá nesse curso? Os princípios básicos para você ser um supervisor operacional administrativo. Diminuir os cursos da empresa. Atendimento ao cliente. Rotina de acompanhamento de contrato. Medição de criticidade dos contratos. Aquilo que eu te falei para você visitar os contratos mais críticos. Implantação de posto. Planejamento. Liderança. Gestão. Relacionamento profissional. Feedback. Recrutamento e seleção. Representatividade. Você lembra que eu te falei que tem cara que tem medo de ir no cliente? Você vai aprender a representar bem a sua empresa. Controle e acompanhamento de cartão de ponto. Livro de ocorrência. Disciplina. Capacidade técnica mínima. E o que a empresa espera do supervisor. O que o vigilante espera do supervisor. O que o cliente espera do supervisor. São os nossos três clientes. O link para você poder fazer e aproveitar essa promoção está na descrição desse vídeo. Hoje é quinta-feira, 16 horas, nosso compromisso. Toda quinta-feira nós temos aqui o Segurança Privada Notícias. O IESP é a maior escola de cursos de especializações específicas em segurança privada do Brasil. Nossa missão é entregar ao mercado um profissional preparado, pronto para a empresa poder usar os seus serviços onde ela precisar. Com os nossos cursos, você vai potencializar o seu currículo, chamando a atenção das empresas como um profissional superior aos outros, devido aos seus conhecimentos adquiridos. Hoje nós oferecemos vários cursos de especializações específicas em segurança privada, como o curso supervisor de segurança operacional administrativo, curso de segurança bancária, curso de segurança de shopping, segurança de hospitais, plantonista de escolta armada, curso de algemação e muito mais. E você não precisa se preocupar em tempo, em gastar dinheiro com passagem ou alimentação. Os nossos cursos são online e você estuda no seu computador, tablet ou celular a hora que você puder e no final você recebe o seu certificado. Está esperando o quê? Clica no botão Saiba Mais, conheça todos os nossos cursos e comece a estudar agora mesmo. Instituto Edirland Soares Segurança Privada. Os melhores profissionais passam por aqui. Vem! Música Música Música